Da concentração de renda, pela injustiça social, hoje está fazendo, dando show de bola numa compreensão de economia criativa como a economia da juventude excluída e tem que ser incluída no processo cultivo. Não dá para imaginar o Espírito Santo de outra forma. Não pode haver vários Espíritos Santos, uns que têm acesso, que produzem e consomem, e outros que estão fora. Essa visão aí é a visão velha, é a visão do século XX. Nosso modelo de economia criativa tem que ser diferente do ângulo saxão. O modelo ângulo saxão é o modelo que nasce do marketing das cidades, que nasce de uma visão, de uma construção da Inglaterra para fora. Eles estão apostando em setores, eles querem ser o maior produtor de games da Europa. Eles vão fazer, eles estão fazendo. Nós não podemos negar a importância do trabalho inglês. Mas o modelo inglês não nos cabe. É como usar uma roupa que não é nossa. Aperta em algum lugar ou fica folgado em outro. Nós vamos ter que botar os nossos neurônios, nossos corações e mentes para a gente construir o nosso mundo. Foi nessa perspectiva que eu xixi com a presidenta Dilma, antes da secretaria ser enchida, e eu saí de lá. Na verdade, a secretaria é enchida agora, ainda passou um segundo secretário depois de mim. E nós chegamos a apresentar para a presidenta um plano que nós chamamos de Plano Brasil, Brasil criativo. Eu queria mostrar aqui para vocês só alguns aspectos, depois eu passo a palavra para quem quiser também, aqui, mais dialogar. Eu coloquei aqui o seu portal, porque na verdade, a gente está falando de desenvolvimento e de criatividade. Então, alguém me ajuda a passar? Você quer me dar? Pronto. Agora, acontece o seguinte. Eu acho que... Ah, mas acontece uma coisa. Eu acho que ele já passou vários slides que estavam... Porque tem um negocinho... Eu acho que você tem que passar um por um, entendeu? Pelo quadradinho aí dos slides. Você entendeste? Porque ele não sei por que não abre. É, isso. Olha, esse conceito aí de economia criativa é um conceito que está no plano da série aqui. O plano já não está mais no site do Ministério. Mas, na verdade, nós trabalhamos com o Tânia Bacelar, trabalhamos com vários profissionais, pesquisadores, professores, expertos. Sabe o interessante do plano? É que há ali um conjunto de textos bem interessantes, onde estão visões diferentes da economia criativa. Está lá na Carla Fonseca Reis, está lá Lala de Anzlan, está lá Tânia Bacelar, está lá Paulo Miguez, está lá Lia Calabre, está lá Isaura Goteiro, enfim. Tem muitos pesquisadores que vão, que foram no plano, construindo textos para discutir a questão da economia criativa de uma perspectiva ampla e trazendo problemas, né? Troca a empatização da temática e não simplificando a temática para nivelá-la na lógica das indústrias culturais e criativas, né? Ciclo de criação, produção, distribuição, circulação, consumo e fruição de bens e serviços que vêm dos setores, chamados de criativos. Aí é que dá o passo. Cujas atividades produtivas têm no seu processo principal um ato criativo que gera um produto, que pode ser ou um bem ou um serviço, mas cuja dimensão simbólica é ela que é determinante para o seu valor, resultando em produção de riqueza cultural, econômica e social. Vocês vão dizer assim, mas cadê o copyright? Se vocês pegarem qualquer definição de indústria cultural em inglês, vocês vão dizer, economia criativa e indústrias criativas são aquelas oriundas do conhecimento, protegidos por copyright, por direito ao autor. No nosso conceito não tem direito ao autor. Por que que não tem? Porque a nossa visão de direito autoral é uma visão do direito individual. Alguém protege o direito coletivo indígena no Brasil? Alguém protege o direito cigano, o quilombola, a produção da cultura tradicional popular, uma toalha de labirinto que é feita por um sei quantas pessoas, né? Um artesanato, a cultura digital contemporânea dos meninos hoje da cultura digital, nós temos é que avançar com uma proteção coletiva coletiva, aí o Brasil vai para a linha de frente e vai puxar essa economia. Porque hoje os interesses da indústria do cinema americano, né? Que é motivado por quem? E protegido por quem? Pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, pela UMP, pela Organização Mundial do Comércio. Ora, todas essas instituições, elas vivem, né? E são mantidas pelos lobbies das indústrias culturais estadunidenses, né? Que são elas que decidem que devem ser protegidas. E esse debate do direito autoral é fundamental. A propriedade intelectual é o cerne do debate hoje sobre indústrias ou economias criativas. A indústria cultural, né? O Mickey Mouse já devia estar em domínio público. O ratinho já devia estar pelo tempo. Lógico que os estúdios dizem vão ou não vão disponibilizar o ratinho para vocês. Vocês não vão poder usar a marca do Mickey Mouse. Então, não sejamos ingênuos. O debate envolve lobbies, que têm interesses econômicos altíssimos. E o Brasil tem que se colocar nesse debate. Se não, ele é o quê? O que o senhor escutado falou. Passivo. Vamos aqui consumir os produtos da Disney e os da China. E pronto. Né? Não é o que nós queremos. Então, nós temos que brigar e assumirmos um lugar no plano internacional. O Brasil tem que ser audacioso. nessa discussão de propriedade intelectual. E o direito autoral brasileiro, ele é avançado, é dos mais antigos do mundo. Saíram disso. Mas não houve uma consulta pública. Exatamente no período em que o ministro Juca foi ministro depois do Gil. E cadê essa legislação? Na Casa Civil. E por que ela não é aprovada no Congresso? O que será aí? Não sei, pergunto para vocês. Porque, na verdade, o Ministério da Cultura tem várias legislações que não saem. A legislação do ProCultura é uma delas. E já está toda corrompida porque passou por comissões dentro do Congresso Nacional que seria o novo financiamento da cultura do Brasil. A nova lei Rouanet. Vocês acham que vai acontecer? Não me ligue em gosto. Não vai. Não vai, caríssimos. Eu agora posso falar porque eu não estou mais lá. graças a Deus. Graças a Deus. E não há interesses da indústria cultural, das indústrias de comunicação, das redes de televisão, vocês entendem? Que não permitem que essa legislação dê acesso aos brasileiros. para que a gente possa fazer aquilo que a Marta já sem quer. Vamos ter um cardápio grande? Vamos permitir as pessoas a se verem na TV? Não era justo que a gente se visse na TV? Todos vocês tinham se ver na TV. O meu Cariri tinha que se ver na TV. O meu Ceará. A Amazônia tinha que se ver na TV. Os pambas tinham que se ver na TV. O Centro-Oeste ninguém se vê na TV. Ninguém se vê. As rádios pertencem nós sabíamos a quem. Então, o conteúdo cultural, rádio, televisão, nós temos que brigar. Por isso, o marco se viu da internet. Está aí sofrendo, foi aprovado, mas a regulamentação também não sai. Por que há interesses das indústrias culturais? Então, quando a gente estiver falando dessa questão, temos que ter um glossário para sabermos do que é que estamos falando. Para não vendermos gato por lebre nessa conversa. Porque, senão, a gente parece que está falando de indústria criativa, não é? E nós estamos confirmando a hegemonia daqueles que produzem e que nos obrigam a comprar aquilo que eles fazem. Não é isso? É uma indústria concentradora. Eles fazem 300 filmes, mas o lucro se dá em quando 6% está escrito os filmes que são feitos. É concentrador. Nós não queremos isso com o Brasil porque o Brasil já é concentrador. Se nós trabalharmos o conteúdo da cultura na perspectiva da concentração, nós temos que não parar. Não é? Vamos parar nisso. na redução da maioridade penal. Vamos botar a criança na cadeia. É o que nos resta. Se não tratarmos cultura com política social. Como diria essa questão. Então, são esses os desafios, caríssimos, para a gente estar discutindo o modelo econômico brasileiro a partir da cultura. São essas as questões que nos interessam. Tu passa para o segundo? Eu queria mostrar. Pronto. Aí estão os princípios da secretaria que não existem mais. mas essa economia eu vou continuar falando dela independente de ter secretaria ou não. Diversidade cultural só é economia brasileira, só será uma economia criativa brasileira se for uma economia que alimente e retroalimente a nossa diversidade. Se acabar com a nossa diversidade é indústria cultural. É globalização, pastoralização, é a gente comer comida em shopping, em praça de alimentação de shopping center. Que tem tudo o mesmo gosto. Só muda a cor, é igual. Então, é isso que a gente precisa combater. Os tais, as tais ferens de artesanato que vendem cinco coisas. Mais ou menos com variação do Rio Grande do Sul até o Pará. Temos que combater esse folclore internacional popular. Nós temos que ter as nossas caras nos nossos produtos. Então, diversidade cultural é um insumo essencial. No dia que essa economia criativa conseguir ganhar a informalidade, o Brasil que passa a liderar essa discussão no mundo, o modelo anglo-saxão vai recuar diante disso aí. Eu acredito muito que a gente pode ser original. Sabe por quê? Porque a África está fazendo isso aí. Ano passado eu fui para a África e fiquei encantado de ver a discussão hoje de uma rede de economia criativa africana. E o Caribe, pessoal? O Caribe está fazendo coisas incríveis. Tem graduação em universidade, hoje em Trinidad, Tobago, João, que é graduação em festa. Entendendo que festa é formação, é gestão, é produção de riqueza. Porque o Caribe festeja, tem carnaval, tem música, tem tudo isso que a gente tem aqui. Então, assim, percebam que nós temos uma oportunidade, Iberoamérica, América Latina, Caribe, nós aqui que somos quase um continente e a África aqui. Se isso se junta a favor de uma visão de desenvolvimento, a gente pode criar força para combater a lógica capitalista, acumulativa, como dizia o Sávio Surtado, que é concentradora, que é a lógica das indústrias culturais. O Sávio Surtado. Obrigado.